Pois bem, e também decepcionado pelo tamanho do investimento feito, estava o presidente Daniel Lepoviceno e também já pensando lá na frente. Fala, Daniel. Ficamos muito aquém do que eu esperava, como eu disse, a solidariedade era da minha. Para parar hoje, botar a cabeça para pensar e trabalhar dobrado para o ano que vem, confiar no trabalho que o jogo mostrou nessa partida, no rote que está chegando, e focar para manter esse elenco e reforçar nas posições que a gente precisa para começar já o ano. E não cometer os ex-comendos esse ano que perdemos campeonatos durante o campeonato e não numa partida como essa. A gente sai triste, sai decepcionado porque a expectativa era muito grande, foi feito um investimento altíssimo nos momentos certos. Agora é focar no elenco e focar numa mudança de postura e, como eu disse, pensar no campeonato como um todo. E agora é pensar em manter, é muito time aliciando os jogadores, mas isso, né, acho que temos agora quase dois meses para começar a Libertadores, não temos que desmerecer nada, é a quinta consecutiva, a gente sai vício, mas sai com o pensamento de disputar todos os campeonatos, ano que vem não vai mudar nada, é trabalhar dobrado. A verdade é que eu falei com todos os agentes, presidentes e quem me procurou, que eu não iria tratar desse assunto antes que terminasse os campeonatos. E a postura continua a mesma, é evidente que alguns jogadores saem supervalorizados, e enquanto não for bom para o time ou não tiver peça de reposição, como foi esse ano, nós vamos ter a postura de manter o elenco. Dada, o Robinho disse ontem que espera ficar, né, o Lucas Prato também quer ficar, mas o Palmeiras vem quente aí, tem também o Sevilha. E aí, Dada? Não, mas o assédio é grande, mas o Atlético está tranquilo. Agora, presidente, gostei do que você falou, você está tomando a frente agora do Atlético, porque você estava devagarzinho, mas agora eu estou vendo o presidente do Clube Atlético Mineiro. Ó, te dou as mãos. Obrigado. Obrigado.